Um mercado onde a palavra crise parece não ter vez. O comércio eletrônico está no auge e quem alavanca ainda mais os negócios são os sites de compras coletivas na internet. Os dois maiores endereços aqui do Brasil somam quase 8 milhões de usuários. O teclado de Silvana nunca foi tão usado para compras como agora. Tudo começou em junho, quando ela descobriu na rede social o link de um site com várias ofertas. A princípio não deu bola, mas uma amiga adquiriu um produto, deu certo e aí Silvana entrou na onda. Já comprei curso de culinária japonesa, curso de fotografia, pizzarias, rodízio de sushi, enfim, dei spa, várias coisas, massagens. Em seis meses ela fez mais de 50 compras. Entre as mais lucrativas está um peeling de diamante com 86% de desconto, de 350 por 49 reais. Com tantos gastos extras, ela criou até uma planilha. Eu coloco o número do cupom, o local, a validade do cupom, porque todos eles têm um prazo e esse prazo varia, é variável, alguns têm data, se há necessidade de fazer reserva, o valor da oferta, se quando há necessidade de fazer reserva, a data que eu fiz a reserva e a data que eu utilizei. Se por um lado o consumidor ganha com descontos imperdíveis, por outro a empresa que investe nesses sites de compra, ganha com a oportunidade de atrair visitas, que mais tarde poderão se tornar clientes fiéis. Esta academia com mais de 200 unidades no Brasil, conseguiu vender em um único dia quase 19 mil vouchers. Foi assim que Bárbara chegou à academia, atraída pela promoção na internet. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o preço, 68% de desconto. A ação da academia foi recorde de vendas do site de ofertas no Brasil no valor de 1 milhão de reais. O site começou a funcionar em março com 5 mil cadastros e fechará 2010 com 5 milhões de usuários. Até agora, 2 mil empresas participam das ofertas e o que atrai os parceiros é o risco zero. É um ganha-ganha. O usuário ganha por conhecer coisas novas na cidade com um preço mais acessível para aquela primeira experimentação. E o empresário que anuncia com a gente, o estabelecimento que anuncia com a gente, ganha porque consegue fazer uma grande ação de marketing, um custo baixo. A venda de roupas e acessórios de marcas famosas com descontos de até 90% é um outro negócio que virou febre na internet. Paulo Humbert trouxe o modelo da França e foi um dos pioneiros a implantar o clube de compras aqui no Brasil. As empresas todas de moda, elas produzem excesso na coleção de verão, inverno, etc. Produzem 10 peças, 100 peças, sempre sobra 10, 15%. E elas não tem o que fazer com isso. São 600 marcas com 2 milhões e meio de pessoas cadastradas. E com apenas um ano e meio de vida, o site fechará 2010 com um crescimento de 500%. As pessoas gostam de comprar na internet, gostam de comprar roupa e gostam de comprar roupa barata. Então, acho que a junção de tudo possibilitou o crescimento agressivo. E o valor total não assusta? Olha, o valor total, quando você soma, separa para somar tudo, um pouco. Mas, por outro lado, o site informa o valor economizado. Então, isso é... que também é um valor grande. Então, dá para amenizar a situação. Então, dá para ação.